Atenção Nação Azul, nosso programa vai começar. Saudações fenômeno. O programa Nação Azul está no ar. E hoje, direto da nossa concentração, porque daqui a pouco, nosso time de guerreiros vai estar em campo. E é Belém, Mangueirão, vale nossa permanência no G4 do campeonato, todos lá em Nação. O programa de hoje traz o lançamento da cerveja remo gelada e ainda, Ciro assistindo o jogo nos braços da galera. Vem fenômeno, porque hoje tem leão aqui em Belém. Nosso programa já começou. Essa vai para os amantes de cerveja. Foi lançada a remo gelada, produto exclusivo do Leão Azul. Atenção Azul. Atenção Azul. Atenção Azul. Atenção Azul. Atenção Azul. O que a gente está trazendo aqui para o Remo, de fato, para os torcedores, é uma cerveja especial. Não é uma cerveja comum, é uma cerveja puro malte, que só leva ingredientes importados, insumos especiais e não leva aditivos que barateiam o custo, como milho e arroz, que algumas outras cervejas normais têm. Então, assim, com essa denominação, a gente chama de cerveja puro malte, que são cervejas que não levam esses aditivos para baratear custo. Ou seja, uma cerveja para degustadores mesmo, né? Exatamente, não é realmente uma cerveja para encher a cara. A gente tem um ditado que diz beba menos, beba melhor. Naneto, mais um gol de placa do Remo, né? Mais um lançamento de sucesso e mais uma marca que se associa à marca Remo. É isso aí, é mais um produto com selo azul, né? Qualidade, é isso aí. Voltado para o nosso público, né? Para a maioria do estado, né? Então, é um produto que já chega vencedor, né? Estão em todas as lojas do Remo, brevemente nos supermercados. E é um produto, assim, com qualidade, que a gente atesta. E tem o... não sei se a câmera consegue pegar aqui, ó. Todo produto tem um selo, né? Esse selo atesta que é um produto oficial do clube. Então, é um produto que o clube assina, coloca a sua marca lá, né? Então, a gente até pede um apelo para o torcedor. Sempre que comprar um produto com a marca Clube do Remo, verifica se tem esse selo. Que é assim você está, além de estar adquirindo um produto de qualidade, com certificado, você está ajudando o seu clube. Tudo que o Clube do Remo faz é um sucesso. E a satisfação para mim hoje é muito grande, porque o meu filho está lançando a cerveja Clube do Remo. Então, a Remo Gelada, com certeza, como tudo do Remo, vai ser um sucesso. Não existia uma cerveja exclusiva num time de futebol. Outros clubes já tinham colocado o seu rótulo numa cerveja, mas era uma cerveja comum que já era comercializada. Essa não, ela foi pensada e desenvolvida especialmente para o Clube do Remo. E a primeira cerveja oficial de um clube do Brasil. Então, vamos ter muito orgulho e vamos beber, porque a cerveja é boa. Leão! E hoje a Remo Gelada veio coroar esse momento muito bom do clube. Que futebol, cerveja e samba tem tudo a ver. E eu estou muito feliz de estar aí na presidente, tendo todas essas novidades para a nossa torcida. Eu ouvi o senhor falar ali no discurso que existe um grupo de WhatsApp com os presidentes dos clubes da Série C. E já foi postado lá o nosso lançamento de hoje, né? Foi postado lá, acharam super interessante a iniciativa. Inclusive, um que é do Grupo B, disse, olha, a gente brinda aí com a cerveja e quando você vier aqui pro sol, a gente brinda com o vinho. Eu perfeito, desde que seja lá na semifinal. Qual que é na semifinal? Porque a gente já vai estar classificado pra Série B, né? Sem nenhuma atenção, tudo muito tranquilo. E se Deus quiser, a grande notícia desse ano vai ser o acesso. Bruno, tem uma história sensacional que a cerveja fica azul, né? É, esse é mais um segredinho da cerveja. A pessoa quando tomar a cerveja, na hora que for beber, ela escolhe. Se ela quer tomar a cerveja com normal de cerveja, clarinha e amarela, ou se ela quer tomar a cerveja azul do leão. Então, toda vez que comprar a cerveja, vai ganhar um segredinho desse aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que fica a cerveja azul na hora. Então, bora lá! Salve, salve, amigas e amigos azulinos! Eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês que os benefícios em ser sócio-torcedor vão além das entradas em campo. O Nação Azul possui uma gama de parceiros que oferece ao sócio-torcedor desconto nos mais variados produtos e serviços. E o mais novo parceiro da Nação Azul é o Mais Saúde, que não é um plano de saúde, mas um cartão de descontos em saúde. Confira! Na Mais Saúde, o sócio-torcedor tem descontos de até 60% em clínicas e hospitais particulares, inclusive odontologia e oftalmologia, além de exames laboratoriais e de diagnósticos por imagem. Descontos de até 20% na compra de medicamentos nas farmácias parceiras. E o associado dispõe de uma pólice de seguro de vida no valor de 10 mil reais e concorre semanalmente a um prêmio de 2.500 reais. Na Mais Saúde, você só paga quando usa e o que usa. Não existe prazo de carência e no momento da adesão, o sócio-torcedor já usufrui de todos os benefícios. E aí, gostou? Bacana, né? Pra mais informações, acesse o site www.cartãomaissaude.com.br ou ligue nos telefones 385 656, 385 657 ou no 0800 8871 583. Vem pro Nação Azul! Garota Verão 2016. Iucari Roriuti, de 17 anos, venceu a seletiva do clube e vai representar o Remo no concurso deste ano. A finalíssima acontece em setembro. Boa sorte, Gatinha! Hoje à noite, ele está à disposição do técnico Valdemar Lemos. Graças a Deus, já recuperado. Mas no último jogo do Remo, em Belém, o atacante Ciro assistiu a partida. Sabe onde o Ciro assistiu a partida no último jogo? Os braços do Fenômeno Azul. Olha aí! Estamos aqui na Rampa do Mangueirão com o Ciro, atacante do Leão, que veio assistir o jogo hoje na arquibancada. Ciro, essa experiência vai ser show, hein? Vai ser show. Acho que a gente está num momento em que a torcida e o jogador tem que ficar juntos, então. Eu aceitei o convite da galera e vamos pra cima, vamos incentivar. Em 2005, tivemos uma campanha onde a torcida abraçou o jogador, o time todo, que a gente está usando agora como em 2005. Essa sinergia da torcida com a gente, que faz o clube do Remo dia a dia. É bom! Com certeza, por isso que eu estou aqui. Então, a gente tem que estar juntos, porque a caminhada é difícil, mas a gente vai conseguir. Isso já está começando, olha só. A torcida já abraçou. Esse é o momento da torcida com o jogador. E vai rolar muita coisa na bancada hoje que você vai curtir aqui no programa Nação Azul. Vamos nessa, Leão! Hoje é uma outra experiência, né? Dos gramados de parque e bancada. Qual é esse sentimento? O sentimento é de humildade, simples e verdadeiro. Acho que a gente sabe todas as dificuldades que o clube tem e a gente está vivendo um momento que tem que estar todo mundo junto. Então, eu estou aqui não para ser mais um. Estou aqui para poder ter essa corrente positiva, ficar com todo mundo junto, porque a caminhada para a Série B é difícil. Então, unidos, acho que ninguém vence a gente. Ciro, a nação conhece a tua história. É uma história de muita luta, de muita determinação, de muita vontade de vencer. E aqui, cara, tu está no meio do povo. E é um povo que talvez tenha uma história muito parecida, que às vezes para comprar um ingresso é muito sofrido para estar aqui. Às vezes tu te vê no meio do povo. Olha, acho que eu já fui que nem eles. Já dormi embaixo da arquibancada, então eu sei como é que é. É um amor puro e verdadeiro. E esse tempo que eu estou aqui no Remo, eu estou sentindo isso. Então, acho que é a simplicidade, a humildade, é tudo na vida das pessoas. E eu vejo isso muito na torcida do Remo, a dificuldade que eles têm para poder comprar um ingresso, para poder prestigiar esse clube tão querido como é o Remo. Então, hoje eu estou aqui para ajudar meus amigos a juntar essa torcida a sair com a vitória. Ciro, é a primeira vez que tivesse um jogo na arquibancada assim? Primeira vez. Acho que eu, graças a Deus, sempre estive nos jogos do Remo. Um ou outro não joguei, mas o momento perde, o momento perde que todo mundo coloca o coração na ponta da chuteira junto com os jogadores. Muita fé em Deus para que a gente possa conquistar essa vitória e cada vez mais que essa classificação fique perto. O assédio aqui está muito grande. a rampa do Mangueirão, olha só ele! Eu já joguei em vários clubes aí com nomes do futebol brasileiro, mas torcida igual a essa ainda não vim. A gente tem que estar juntos nessa reta final, torcida e jogador. Vai ser difícil, não é fácil, mas juntos a gente vai conseguir. Como foi em 2005, está sendo em 2016, é o time com a torcida, é a torcida com o time. Então agora é com a bateria da C33 que vai começar uma grande festa e você vai acompanhar aqui na tela do Nação Azul. Música Simples, Sincero. Música 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 Você não tem sede não, não dá sede a você. Música É muito importante hoje fazer parte da vida dele, assim como ele fez parte da minha vida. Ele me trouxe desde criança no estádio. É meu avô, como se fosse um pai, me criou também. Me ajudou muito, me ajudou a torcer por esse clube também. Música Hoje, eu acho que faz mais de 20 anos que ele não vinha no estádio, eu estou fazendo o que ele já fez por mim, hoje eu estou fazendo por ele. Música O que eu posso dizer é que, dentro das coisas que ele me ensinou até hoje, que ele continua me ensinando até hoje, ser remista é uma das mais importantes. procuro levar isso comigo até hoje, continuar levando para sempre e construir a minha família, continuar passando isso, para que esse amor não se acabe. Música Música Olá, torcedor do Clube do Remo, Alô, torcedor do Fenômeno Azul. Olha que dedicação. Jogadores do Clube do Remo trabalharam hoje pela manhã para ajustar esse time, para que o Clube do Remo possa ser vencedor, vencendo da equipe do Confiança e liderando o campeonato brasileiro da Série C. O Grupo G, o Grupo do Norte e Nordeste, que é o Grupo do Clube do Remo. Você, torcedor do Leão Azul para esse, você que faz parte do Fenômeno Azul, você, sócio torcedor, todos da manhã à noite, fazendo uma grande festa, uma grande corrente, para que o Clube do Remo saia vencedor. A luta é difícil, é árdua, mas não vai ser impossível. Vamos subir com o Clube do Remo. Primeiro passo, vencendo a equipe do Confiança e o professor Valdemar, hein? O nome dele é Valdemar. O nome dele é Valdemar. O professor está se virando, ajustando esse time para fazer bonito. Aliás, que o Clube do Remo tem ainda este jogo contra o Confiança e mais dois jogos aqui em Belém. São três jogos. Vencendo os três jogos, fatalmente estará classificado. Depois o Salgueiro e o último jogo desta fase de classificação aqui em Belém contra a equipe do América. E depois, vai para dois jogos fora contra a equipe do Fortaleza e ABC. Primeiro o ABC, depois o Fortaleza. Você, torcedor do Fenômeno Azul, você será responsável pela classificação do Clube do Remo. Os jogadores que estão nos vendo neste momento, nos ouvindo, sabem da grande responsabilidade. Nós confiamos em vocês, torcedores. Nós confiamos em vocês, jogadores. A união dos jogadores, torcedores, vai dar tudo certo no Mangueirão. Leão, mostra a tua força, Leão. Todos amanhã no Mangueirão. Nesta semana, nós acompanhamos os bastidores de uma manhã de treino aqui na Toca do Leão. Mas quem vai mostrar para vocês são os nossos jogadores repórteres. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, nação. Bom dia, nação Azul. Tamo junto. Mostrar primeiro aqui a rouparia. Aí o Andrei. E aí, Michel? O Ciro já está aqui enchendo o saco, pedindo alguma coisa, certeza. A gente vai chegar para a gente mostrar a gente o Cleber. Aí tamo aí o Lucas. Olha o Misha aí, Michel. Oi, galera. Bom dia. o Silvio. E aí, rapaziada. O André. O Yuri. E aí, Yuri. É nóis, pô. Aqui é o vestiário, rapaziada. Tá vendo a qualidade aí, ó, melhorou, né? Aqui é o meu lugar. Pô, tem que ir lá no café agora, hein? Bora lá no café. Aí, moleque Flamel chegando aí. Tamo junto, pai. Nossa, avisa. Ali, ó. tem que filmar isso aqui. Esse aqui é o mais... Bom dia, rapaziada. Bom dia. Bom dia. Rapaziada tomando café. Bom dia, Dudu. Bom dia, amor. Segura. Olha o bola aí. Tem esse tornozelo aí, bota. É nóis. Olha o bomba. Um abraço aí, Tom. Marquinha ali, ó. Marquinha ali, ó. O melhor fisioterapeuta do Brasil. Doutor. Palominha. 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 Esse é o nosso Palominha aí. Palominha. Fala, Palominha. Chicão. Nossa. Matrisa. Magno. Só vou mostrar a tia aqui. Vai, tia. Dá um abraço aí pra rapaziada. Aqui é a nossa cozinha aí, ó. Tia aí que faz o almoço, o jantar, o café da manhã e até o lanche pra gente. Segura bacana aí, velho. Ah, caramba. O que mais segura que tem? Deu aí botar ele no gol. Segura. Segura aí e vigia. Cadê? O Nassar já pegou tubarão? Fala aí, Nassar. O oposição. Você é oposição. Já peguei tubarão lá no Uruguai. Navara. É verdade, é verdade. Tem foto, não tem? Foto, vídeo. Quer falar que é de Goiás. O bicho mentiroso desse, velho. Navara. Fizeram uma pesquisa pra saber quem é o cara mais mentiroso do mundo. O Nassar só perdeu com o diabo, né? Foi segundo. Ele falou pro pescador, dois tatuos, Nassar. Navara. O pescador só com o Nassar. O único pescador aqui é o Nassar. Navara. Passou Nuguete no cabelo, olha lá. Cabelo ruim, pô. Cabelo ruim. Vou passar o que cabelo ruim? Levina, não. Aqui não é Levina. Aqui é Daniel Alves, pai. Cuidado, Paulo. Cuidado. Quanto dia, Diego? Também, tem recuperado. Tiremos precisar, vou estar pronto. E o fenômeno? Segunda-feira, vai lá, calma. Fenômeno azul. Compareça em massa. Pelo amor de Deus. Tamo com vocês e vocês tamo com a gente. Valeu? Eu vou mostrar aqui os bastidores, né, velho? Ó o moleque Ciro. Bastidores do que, rapaz? Moleque Yuri. Fernandinho tomando a vitamina C pra ficar... Fernandinho que não é o Beira-Mar. A Beira-Rio. Ó o moleque Erics. Saci, calma aí, Saci. Saci, vem cá, vem cá, Saci. Saci, saci, presença. Bom, galera, o moleque Saci, galera se trocando aí. Moleque Michel, o Andrei trazendo a bola. Tentando mostrar um pouquinho pra vocês aí nosso dia a dia. Andrei, levando as bolas. Pô, nossa Santinha aí, onde a gente passa dia a dia. Pedindo forças aí, graças pra gente fazer um... Bom trabalho. É? E aí, o que você tem a dizer pra nação azul aí? Tranquilidade nação azul. Vamos lá. Tchau, Jouto. Tchau, Jouto. E aí, o que você tem a dizer pra gente fazer um... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto